Festa de crente A glória é Deus, é aleluia É Jesus Cristo derramando o seu poder Não tem fogueira, pois o fogo é do Espírito Não tem bebida pra gente se embriagar A gente fica embriagado, é de poder Festa de crente, é que é festa pra valer Festa de crente, é diferente A gente vê só alegria entre os irmãos Briga e contendas, ficam pra trás Porque o dono dessa festa é bom demais Festa de crente não precisa ter polícia Porque os anjos do Senhor aqui estão Pra expulsar todo o demônio da malícia Não abre porta pra entrar a confusão O crente passa a noite inteira festejando No outro dia nem ressarca a gente vê Ele está pronto para festejar de novo Festa de crente, é que é festa pra valer Festa de crente, é diferente A gente vê só alegria entre os irmãos Briga e contendas, ficam pra trás Porque o dono dessa festa é bom demais Festa de crente, é diferente A gente vê só alegria entre os irmãos Briga e contendas, ficam pra trás Porque o dono dessa festa é bom demais Festa de crente, é diferente A gente vê só alegria entre os irmãos Briga e contendas, ficam pra trás Porque o dono dessa festa é bom demais Porque o dono dessa festa é bom demais Porque o dono dessa festa é bom demais Vão demais Vão demais Obrigado.